A avenida é a Procópio Lima e ontem à noite a Polícia Militar foi acionada. Você sabe por quê? Pois é, a partir de agora nós vamos contar mais um assalto que aconteceu na nossa região. Nós estamos chegando na casa da dona Sueli, que foi a vítima. Por aqui é que eles chegaram, eles entraram pelo portão e aqui começa a história de mais um assalto que aconteceu em Cristina. O pessoal aqui da Polícia Militar está aqui reunido, a família está reunida, deve estar em busca das imagens que a gente já tem e vai mostrar para vocês. A dona Sueli é essa pessoa simpática que está aqui, eu vou mostrar o braço dela aqui. Isso daqui é resultado da ação ontem dos marginais aqui na casa dela e o revólver na cabeça. Nós vamos conversar com ela? Conta para a gente, dona Sueli, como é que aconteceu? Porque o marido tinha ido na missa, ainda bem que ele foi rezar, né? Foi rezar. Deu uma força aí. É, ele foi rezar. A família não estava e parece que eles bateram na porta, né? Bateram. Aí eu pensei assim, ué, só o meu marido que tem controle. Olhei para lá, fechado. Não dei confiança. Aí deram um chute, deram outro e não abriu. Deram o que deu a porta e foi para lá. Se eu tivesse, ele tinha machucado. Eles chutaram a porta, abriu, arrebentou a porta. Arrebentou, está tudo ali, olha. Olha ali, mostra ali, cara, que arrebentou um marco ali e eles acabaram entrando, né? Aham, aí entraram com a arma na cabeça. Arma na cabeça. Bom, aí eles entraram aqui. A senhora levou um susto ao meu mesa, né? Mas eu fiquei traumatizada, né? Aí eles já entraram com o revólver em punho? Aham. Já botaram o revólver na cabeça? Na cabeça, era um assalto. Mas eu fiquei assim, traumatizada. Assalto. E aí daqui eles levaram a sala para onde? Levavam para os quartos para perguntar se ele tinha dinheiro. Eles entraram e começaram a vasculhar nos quartos. O meu roupeiro lá que irá era com tudo, entrei para em cima, para achar dinheiro. Esse dinheiro só tem os 450, que é para o meu médico amanhã, vou só levar e vou ir o meu médico. Ainda questionou eles que tinha que ficar com o dinheiro. Ah, ele queria que levasse a televisão. E não queria que levasse a televisão. Ah, ah, ah. Brigou com eles aí? 450, podia levar a televisão, não achava, né? Três televisão, a coisa ali na internet. Nós tínhamos a antena ali também, a antena daquelas, também roubaram. Roubaram, quer dizer, roubaram televisão, roubaram a antena, levaram o celular, levaram o relógio. Levaram o relógio, a corrente. Corrente. E mais duas coxas novas que eu tinha, bem bonita. Fizeram a feira? Fizeram limpa, fizeram limpa. Fizeram limpa. E aí depois eles, mas a machucada da senhora só foi isso aqui, né? É, não, porque foram me segurar, segurar para eu não falar alto, porque eu falava, não, tem que falar bem baixinho. Mas não tem ninguém, rapaz. Não, fala baixinho. Assim, ó, a arma está aqui na tua cabeça, não fica quieta, eu te mato. Rapaz, eu estou passando mal. Aí, então, senta ali. Sentar não. Aí, nós tivemos na polícia, polícia, vocês são dois bandidos, eu falei. É dois bandidos. Polícia não vem assim, na casa do outro, assaltar. Não, não, é dois bandidos, é óbvio que é, a gente sabe disso. A dona Sueli, com certeza, quem foi a primeira pessoa que chegou aqui depois do assalto? Foi você? Tu pode falar comigo um pouquinho? Né? É, é, conversa aqui comigo, porque a dona Sueli, com certeza, obviamente, ficou muito nervosa na hora. Ainda está nervosa. A gente nota que o problema é o após, né? O problema é o após. Qual é teu nome, querida? Ângela. Ô, Ângela, aí você foi a primeira pessoa a chegar aqui. Sim, eu tinha vindo aqui 20 minutos antes do assalto, que eu vim fazer a comida pra hoje, né? Pra ela, que eu estou ajudando ela. Tá. E só sair, pelo horário das câmeras, eles entraram. Aí, estava em casa, saí, tinha um vizinho, falava que a mãe tinha sido assaltada. Vim correndo aí, os quartos, todo arrevirado, todo. Roupeiro, puxaram tudo, gaveta. Tudo bagunçado, assim, aí entrei em pânico, já liguei pra polícia, que foram muito prestativo. Na hora vieram, né? Já fizeram aí, já a ocorrência que tinha que fazer. Mãe estava abalada, não conseguia nem falar. Eu também, na vez da força, fiquei mais abalada ainda. Estava pior ainda. Estava pior ainda, porque... A gente fica nervosa, né? Essa noite eu não dormi. A gente fica com aquela sensação de insegurança, né? Isso, insegurança, parece que vão entrar de novo e... E até acontecer, parece que nunca vai acontecer com a gente. Nunca vai acontecer com a gente. E já é a terceira aqui. Terceira vez aqui. Terceira vez. Da outra vez, entrou dois meninos, assim, também, com uma faca de cozinha, praticamente sem corte. Que ainda, ao sair, levaram, deixaram a faca caída no chão. Então vocês já foram assaltados outras vezes? Já. Da outra vez, levaram, que ela tem problema agora de saúde. Minha cunhada veio buscar ela nas pressas pra levar pro São José. Questão de 10 minutos também. Levaram também um monte de coisa aí também. Pequenos, mas levaram. Tá bom, gente. Já tá aqui feito o registro da casa da dona Sueli. Aqui, acho que é bairro Cristo Rei, né? Não, é centro. É centro? É centro, é. Mas tem uns que não tem nada a ver com Cristo Rei aqui? Não. Por isso que a gente tá demorando a chegar, tá vendo? Nós estamos atrás do Cristo Rei. Aí aqui é centro. O pessoal da polícia, que deve ser o pós-crime aí, que faz o trabalho aí, ó. Tá olhando as câmaras de segurança. Nós temos as imagens, né? Que você provavelmente já deve ter visto, mas se quiser acompanhar com a gente também aqui, ó. Em tempo real, essa é a segurança que o cidadão brasileiro tem que ter hoje, né? Ele tem que ter a própria câmara dele pra fornecer dado pra polícia, porque na verdade o governo do estado não investe em câmaras em ruas aí. É muito pouco. E aí o cidadão tem que investir. Tá aí mais uma matéria. O que quer que você me aponta? Tá ali a câmara, ali, ó. Enquanto nós estamos fazendo a filmagem aqui, nós também estamos sendo filmados pela câmara de segurança da casa. Dona Sueli, nós desejamos tudo de bom pra senhora, tá? Felicidades, que Deus a proteja. Que nunca mais aconteça, né? Que nunca mais aconteça. Já três vezes, não machucaram outra vez, trancaram. Eu e um amigo meu tava aqui, trancaram no banheiro lá na frente, aí voltaram. Ó, não, seu tarado não. Não, mas você tem que arrevestar a roupa, mas não tem mais nada. E o meu vizinho tava com a carteira de documento, o cara não vim. Roubaram a carteira com quatro, quinhentos contos. Mas o celular, levaram tudo. Tá bom. Tá aqui o relato, não seria que a partir de agora só entra o bem aqui, né? Só entra o bem, é. Mal deixando pra fora. Deixando pra fora. Tá bom. Tá aqui o relato, noite de susto, obviamente, né? Uma senhora idosa, porta arrebentada, marginal com a arma na mão. Polícia Militar já faz o levantamento. Eles vão pra delegacia civil também. Espero que o delegado Iasco, Rafael Iasco, também já tome ciência do caso. E comece a fazer as investigações. E pode ter certeza. Se cair, vai desfilar no Linha Verdade, que nós vamos mostrar as pessoas que fizeram isso com a dona Sueli, uma pessoa idosa. E aí, mexeu com o idoso, o sentimento vai lá em cima. E a polícia, com certeza, tenho certeza que o Iasco vai dar a resposta rapidinho desse crime. Se vocês se esqueceram, olha ali, ó. Quem entrou aqui, ó. Tinha a câmera, né? Então você estava dentro de um grande Big Brother. E agora, agora você sabe. A casa caiu. Ninguém volta, não, querido. Não vem com susto, não, que ninguém volta. Eles agora estão querendo sair daqui porque viram que fizeram uma bobagem. É. Essa noite, meu marido não dormiu, eu dormi, o neto não dormiu. Ninguém dormiu. Todo mundo acordado. Acordaram assim, ó. Qualquer barulhinho. Agora, pra dormir, quem vai ficar acordado é eles, preocupação. É, preocupação. Tá bom? Tá bom, então, gente. Muito obrigado. Dei, Sara, para o Linha Verdade, pro RTV. Mais uma matéria policial.